Olá aí Gurizada, tudo certo? Marcando aqui 17 graus A gente tá nas imediações de pelotas Hoje um dia nublado, um pouquinho frio Não tá muito frio E a gente tá aqui fardado Gurizada Pra viagem, certo? Eu tô com a jaqueta, tô com a calça E tô com as botas E a gente tem que se preparar pra viagem Conhecendo o equipamento Então seria lógico rodar Sair em viagem sem ter rodado um pouco Com o equipamento que eu vou usar E vamos lá Gurizada Primeiras impressões Cara, eu tô me sentindo muito preso Eu nunca tinha usado calça pra andar de moto E eu acabo de perceber que eu cometi um erro Eu comprei uma calça tamanho M E a calça M fica pequena pra mim E vou explicar porque A joelheira dela Tá aqui acima do meu joelho Isso aqui, ó Ou aqui, fica melhor É a joelheira Deveria tá no meu joelho Então já fica a dica aí pra vocês Quando forem comprar equipamento Cara, tem que ir numa loja e experimentar antes Eu fui Eu fui e experimentei E de pé Quando eu fico de pé Sentar na moto Fica perfeito Mas no momento que eu subo Sento na moto Ela Tá se mostrando aqui Que é menor Tá Então o que que tem Qual é a lógica Quando vocês forem experimentar É o que eu tô tirando dessa experiência, né Ela tem que ficar desajustada Quando tá de pé Ela tem que ficar com a joelheira lá embaixo Tá Eu com ela em pé A joelheira fica no joelho Perfeitinha Na moto A joelheira sobe Bom, a calça tá comprada Não vou devolver Tá Tem que me acostumar aí com esse fato Quem sabe vender pra alguém depois Sei lá No futuro comprar outra calça Mas por enquanto é isso que eu vou usar Eu tenho ainda A possibilidade de fazer alguns ajustes Talvez eu faça Mas enfim Certo A calça por enquanto é isso Não Não tá passando vento Tá 16.6 agora Tá Não tá passando vento Tô me sentindo confortável com ela Ela tá um pouco em cima Então Talvez eu tenha que ajeitar melhor ela Pra Pra viagem, tá Ela escorrega um pouco no banco da moto É Tem que me acostumar também com isso Tá E Enfim, né Fica aquela sensação do cara tá meio Rígido Sem Sem muita Mobilidade Sobre a bota Uh oh O cara atolou ali Cara, a bota é uma desgraça Grisada Pensa num pé que não consegue se mover pra nada É difícil frear É difícil trocar de marcha Pra trocar de marcha Eu tive que mexer No pedal do câmbio Eu tive que aumentar Que subia ele Por quê? Porque a bota No 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 ângulo que o pedal de câmbio tava Eu não conseguia trocar marcha, cara E isso eu fiz antes de sair com a moto Eu subi na moto E logo de cara eu vi Não É impossível Trocar marcha Na altura que ele tava Aí eu subi ele um pouquinho Ainda assim tá ruim, cara E o pior Eu não tenho como subir mais Tá A questão é que assim Se eu subo ele demais Cada vez que eu vou baixar a moto Eu tenho que Dar uma pesada Não é só depositar a ponta do pé Pro câmbio baixar Eu não Eu tenho que subir muito E o que que acontece Quando eu tô sentado Pode acontecer Mas quando eu tenho que levantar da moto Aí não rola Entendeu? Então Pro cara andar de pé O câmbio não pode tá com o pedal muito em cima Tá Senão fica muito impraticável Fica muito cansativo Tá Então é isso, segurizada Eu vou postar Possivelmente mais algum vídeo aí Falando da bota Mas as minhas primeiras Impressões Rodando com equipamento completo É Não vai ser fácil Cara Eu tô me sentindo muito preso Cara Muito preso Pensando de costume A gente vai rodar um pouco mais aí E vamos ver como é que eu vou me saindo Tem que me acostumar aí Com o equipamento que eu tenho Feito e gurizada É No futuro comprar coisas melhores Mais adequadas Mas isso eu só vou descobrir Experimentando diferentes tipos de equipamentos Não adianta Como eu nunca tive esse equipamento Vou usando agora É questão de me acostumar com ele Lê então gurizada Vou ficando por aqui A gente se fala Valeu por tudo Dois vídeos por semana Fiquem ligados aí no canal Até mais É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma